Cadê o Mala? Achou! Acordei, acordei Acordei Acordeido Vamos achar Acordo Acordei, acordei 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 Tadinho, que porra! Por que faz isso, cara? É que eu nunca joguei baseball! E eu tô morrendo de que pode ser uma bolinha! Cuidado pra não machucar, viu? Covardia, coitadinha! Mas eu não gosto! Papai! Papai! Eca! Eca! Foto! Foto? Foto! Que que foi? Você tá brincando ou tá chorando? Papai! Matias, sem sacanagem! Tirou o sapato do menino! Eu não tirei! Agora eu tirei! Papai! Ah, que se dane! Que se dane? Não faz isso que ele fica... Não tem tanto sapato em cima da cama não! Pode tirar o sapato! Fica só de meia! Vou botar uma coisa maior! Não, ô José! Qual é ela? Não faz isso não, seu covardia! Eu vou esfregar a minha meia na tua cara, tá bom? Tá enfeiando que a mamãe precisa se proteger, tá vendo? José, para com isso, José! O que é? O que é? O que é? Vou botar aqui! A... O que é? 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 Cadê? 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 Papai! Papai não quer conder não, então vai ficar espirrando Papai, é muita bagunça que vocês fazem com o travesseiro É papai! Cadê? Oi! Oi! Tô ficando com o salão 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 Ih! Tu tá chato, hein? Tá todo mundo brincando A pessoa fica chorando Deita, deita Deita Ah, eu vou parar de filmar então Se fizer, você fica chorando Não vou na bala E eu bebo muito O que vocês estão brincando agora? Mamma na bala E eu bebo muito Tá espirrando também, né? Ah, moleque safado Vamos parar, vamos sair dessa poeira Me machucar Me machucar Vamos sair dessa bateção de poeirinha De poeirinha que foi O que é? O papai não quer conder mais não Matias Chega, cara Isso vale quando a pessoa tá brincando É uma brincadeira Ué Para de chorar Para de chorar Ah! Ah, eu vou chorar Vamos filmar o maluquinho aqui Olha como é que o maluquinho tá quietinho, olha Tchau 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 Tchau